Olá, alunos e alunas aí do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, nós estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma vez aí conversarmos, estudarmos sobre assuntos importantes que vão aí contribuir com o seu aprendizado, né? Mesmo que de casa, mesmo que distante aí do espaço escolar, você continue aprendendo, né? É o que a PRO deseja aí, que essa aula seja muito proveitosa e que a partir do que a gente aprende aqui, do que a gente observa, do que a gente estuda, você continue aí se dedicando aos seus estudos de casa. Vamos lá saber sobre o que nossa aula vai falar hoje? E olha só, turma, nossa aula é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só o nosso tema, roda de leitura. Nós já tivemos aí uma videoaula relacionada a esse tema, roda de leitura, onde a gente observou, além de algumas dicas, né? De como fazer uma boa leitura, de como a gente pode se dedicar à leitura e nos tornar aí bons leitores, a gente observou também a importância da leitura na nossa vida, o quanto a leitura, o acesso aos livros nos traz aí conhecimento, nos leva aí em viagens, né? Para conhecer culturas, informações de vários lugares, sem sairmos do lugar, né? Como se a gente viajasse sem sair do lugar. E aí a Pró colocou essa imagem para a gente refletir, né? O quanto é importante a leitura na vida de todas as pessoas e aí na vida de vocês enquanto estudantes também, né? Ó, leio, logo existo. A leitura é uma chave de acesso para que a gente conheça sobre vários assuntos, conheça inclusive aí sobre os nossos direitos, nossos deveres e a gente possa exercer a nossa cidadania com mais propriedade, com mais conhecimento, mudando a nossa realidade, observando e tendo opinião, formando a nossa opinião contrária ou a favor daquilo que acontece ao nosso redor. Então a leitura nos traz enriquecimento pessoal, profissional, porque nos traz informação, nos traz conhecimento. O Brasil, infelizmente, quando a gente observa os índices, né? De leitores, segundo aí a última pesquisa que teve do Ibope, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano. É um número muito baixo, né? E coloca o Brasil aí com um índice de leitura aí entre os problemas que o nosso país enfrenta. Então a gente precisa incentivar a leitura, né? A pró aqui, enquanto pró, enquanto escola. Os pais precisam também fazer esse incentivo às famílias. E vocês aí, ó, jovens, né? Crianças, adolescentes, enquanto leitores, precisam se esforçar para que essa ação da leitura seja algo bem presente no dia a dia de vocês. E aí a gente pensa que, às vezes, pode ser difícil, pode ser uma ação complicada. Nesse momento agora da pandemia, que vocês não estão tendo, de repente, acesso, não é? A muitos livros, aos materiais impressos. Nem todo mundo tem condição, né? De comprar muitos livros, adquirir muitos livros e ter livros em casa. Então a escola ou as bibliotecas seriam um acesso aí mais fácil aos livros. Mas a gente pode aí acessar os livros na internet, né? E fazer aí alguma troca com algum colega, de repente, ou com uma pró. E pensar aí no momento em que a gente tire do nosso dia, organize na nossa rotina para fazer a leitura. Porque ler é um ato muito importante, uma ação muito importante, que só tem a contribuir na sua vida como estudante, como pessoa, como indivíduo aí dentro de uma sociedade. E aí a Pró colocou algumas dicas de leitura. Olha só. Pratique. A gente só vai se tornar um bom leitor e se tornar um leitor ativo se a gente praticar. Então a Pró já havia falado isso na aula anterior, mas é importante, né? A Pró repetir aqui, ó. Se você ainda não tem o hábito da leitura, coloque isso na sua rotina. Tire ali 20 minutos, 30 minutos, né? No seu dia, dentro de todas as atividades que você já desenvolve. Um momentinho ali para você pegar um livro, uma revistinha ou qualquer um outro tipo de texto que você se agrada em ler. E fazer esse momento tão importante, né? Que vai lhe incentivar. No começo pode ser algo ali rotineiro e passar até despercebido, mas com a prática, né? Os leitores nascem assim. Com a prática da leitura, dia a dia, a pessoa vai se habituando e tomando gosto por esse processo, por essa ação tão importante. E aí a partir disso você, ó, vai ampliar seus horizontes. Porque a leitura proporciona conhecimento. Então a sua visão sobre os assuntos, a formação da sua opinião, vai se ampliar em relação ao que você já sabe e ao que você ainda precisa conhecer. Porque a gente percebe que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais a gente precisa aprender. E os livros aí é uma forma de acesso muito importante para que o conhecimento chegue até a gente. E aí leia ativamente. Leia aí todos os dias, né? Leia em todos os momentos que você puder, porque isso só tem aí a contribuir com a sua formação. Inspire-se, procure temas que lhe incentivem, procure temas que lhe interessem, para que você procure a inspiração para fazer a leitura. E a Pró colocou ali também como dica de leitura a questão da velocidade. Não se preocupe com a quantidade de livros, não. Não se preocupe em dizer que, ah, eu li tantos livros em uma semana, ou consegui ler um livro inteiro num dia, né? Se preocupe aí com entender, com compreender o que o livro está trazendo. Então se houver necessidade, lê uma página mais de uma vez, lê um parágrafo mais de uma vez, leia de novo. O mais importante não é apenas juntar as letras, as sílabas, não é? E saber quais palavras existem ali naquele livro, não. O mais importante é entender o livro. É compreender a mensagem, o conhecimento que aquele livro está trazendo para você. Então não se preocupe aí com a velocidade, não. Escolha aí uma hora, escolha um local adequado também, né? Um lugar silencioso, um lugar confortável. Permita que você leia em voz alta, se gostar de ler em voz alta, que permita ler silenciosamente, né? E fazer com que a leitura seja só através dos seus olhos e da sua mente. Mas um lugar que permita a concentração, para que você esteja ali inteiramente ligado ao que você está lendo naquele momento. E aí outra dica é começar com livros fáceis. Nada de pensar em assuntos aí que estão longe da realidade de vocês. Uma dica importante em relação aí aos temas dos livros, é escolher assuntos que estão dentro do que você gosta, né? Daquilo que você acha interessante. Busque livros aí com assuntos do seu interesse, para que essa vontade de ler, ela seja despertada em você. E aí os livros, eles podem ir, né? Eles podem chegar até você. A PRO colocou aí esses links, você pode até dar um print aí na tela, né? Se estiver assistindo aí pela televisão, pode tirar uma foto da tela, para anotar esse endereço aí certinho. E depois você vai lá no site de pesquisa, digita esse endereço que você vai encontrar aí bibliotecas virtuais. Então, se de repente o acesso aos livros está difícil, né? As bibliotecas estão fechadas, a escola ainda não está funcionando, ou se já tiver, melhor. Mas se de repente o acesso ao livro de forma física, de forma impressa, está difícil, ótimo, ó? Olha só o que a tecnologia nos traz, né? Como vantagem. A gente pode acessar aí bibliotecas virtuais, com coletâneas, né? De livros, com muitos exemplares de livros, para a gente ler pelo celular, a gente ler pelo computador, e aí tornar isso de uma forma aí mais fácil, mais prática, né? Ter esse acesso. E aí agora a gente vai fazer algo que a PRO está tão falando aí, né? Da importância da leitura, de começar a ler, e a gente sabe aí o quanto isso é importante. Mas a PRO não vai ficar só conversando, não. A PRO vai justamente fazer agora uma leitura, tá certo? A PRO trouxe aqui, ó, um livro, para fazer a leitura para vocês, tá certo? E aí aproveitar esse momento aí que é a roda de leitura, que a PRO já falou, já explicou sobre a importância da leitura na vida da gente, na vida de vocês. A gente vai aproveitar agora e fazer a leitura, tá certo? De um livro. E o livro que a PRO escolheu para fazer a leitura para vocês é esse aqui, ó, que tem como título A Floresta Misteriosa. Comece a imaginar sobre o que vocês acham que esse livro vai falar. Olha só. A Floresta Misteriosa foi escrita aqui por Cassiana Pisaia, Rima Álwada, Rosi Vilas Boas, e foi ilustrado por Tiago Lopes. É um livro aqui da Editora do Brasil. A PRO está abrindo aqui o livro, ó, para começar a leitura para vocês. Então, nesse momento aí, se tiver barulho, ó, é de silêncio, né? Se estiver num lugar, estiver assistindo aí pelo celular, quiser sair para um lugar mais silencioso, se concentra aí na leitura que a PRO vai fazer, não é? Liga aí os ouvidos e presta bastante atenção na mensagem, nas informações que vão chegar aí junto com esse livro. Tá bom? Vamos nos dedicar. A PRO vai ler e você vai ouvir. Mas, de qualquer forma, você está sendo um leitor aí também, porque está ouvindo uma leitura. Então, vamos lá. Tá certo? Era uma vez uma menina curiosa, até não poder mais. Ela gostava de saber tudo, pesquisar tudo. Encontrar o que os outros ainda não viam. Seus olhos corriam tanto que nem dava para acompanhar. Daqui para lá, de lá para cá, até as pernas se animarem e correrem atrás deles também. Mariana investigava, perguntava e examinava. Depois, continuava procurando para ver o que existia depois do que tinha descoberto. A mãe achava boa aquela curiosidade toda, mas se preocupava. Mariana, criança, não pode entrar sozinha em qualquer lugar. Também não pode falar com estranhos. É perigoso. Tem muito lobo em pele de cordeiro escondido por aí. E a gente nem sabe. E Mariana ficava imaginando o tal lobo. As orelhas, a boca enorme, o rabo comprido do lobo. Só não entendia muito bem a roupa feita de pele de cordeiro. Um casaco, uma touca, um roupão. Ela não sabia, mas achava muito engraçado. Enquanto não encontrava nenhum lobo, Mariana continuava mexendo, remexendo e procurando. Procurou tanto que acabou achando uma floresta muito, muito grande. Para entrar nessa floresta, ela não precisava caminhar, correr ou andar de carro. Não precisava nem sair de casa. O que parecia muito bom, porque também não precisava da mãe para levá-la até lá. A floresta crescia dentro do quarto de Mariana. Uma floresta feita de todas as coisas que você pode imaginar. Lugares bonitos e divertidos, cheios de cores, histórias e novidades. Lugares em que bichos diferentes brincavam juntos. Lugares em que dava para colher ideias e sair mais sabido que antes. E também lugares estranhos, com cantos escuros e assustadores. Era uma floresta misteriosa. Mariana conhecia um pedacinho dela. Já tinha brincado ali com as amigas da escola muitas vezes. Mas nunca tinha ido muito longe. Até ver aquela borboleta azul. Era tão linda que Mariana quis voar atrás dela. E voou, mesmo porque tudo podia acontecer naquela floresta. Atravessaram rios, subiram montanhas, pegaram trilhas estreitas e desconhecidas da floresta misteriosa. Até numa caverna escura elas se meteram. Era um lugar feio, com bichos assustadores. Dava medo? Ah, se dava! Mas o resto era tão divertido. Mariana só queria saber de voar e descobrir. E assim a menina curiosa foi longe. Cada dia um pouco mais longe. Havia tanta coisa legal no caminho que ela até se esqueceu. A borboleta. Havia muitos outros bichinhos para ver. Muitas tocas para explorar. E ela se divertia espiando cada uma delas. Um dia, um animal diferente botou a cara para fora da janela. Olá! Aonde você vai? Ele perguntou. Mariana lembrou da mãe. Não era bom falar com estranhos. Era perigoso por causa do lobo. Será? A menina olhou bem. Mas não dava para ver direito dentro da janelinha estreita. Aquele bicho até tinha pelo e focinho de lobo. Mas o resto não parecia um lobo. Como poderia ser com aquele sorriso bonito, aquela jaqueta jeans, aquele boné engraçado? Onde já se viu o lobo mal com jaqueta, boné e cara de menino alegre? Posso te ajudar? Eu conheço tudo por aqui. Ele falou de novo. Ah, eu estou procurando a árvore de bala de goma. Sabe onde fica? Ele sabia. E ensinou o caminho. No dia seguinte, ele apareceu de novo. E no outro, e no outro também. Dava dicas, explicava o que a menina não sabia, conversava, ficaram amigos. É bom ter um amigo nesta floresta tão grande, Mariana pensava. E começou a ficar muito tempo com ele. Até se esquecia das coisas que existiam fora da floresta misteriosa. Coisas que antes ela gostava de explorar. Mas aquele amigo diferente começou a fazer coisas estranhas. Levou a menina a lugares sombrios. Mostrou coisas que ela não gostou de ver. E perguntou sobre a vida dela fora da floresta misteriosa. Onde você mora? Qual o número do seu telefone? Onde você estuda? Sua mãe fica perto de você? Mariana começou a ficar com medo. E resolveu prestar mais atenção. Então ela notou o pedaço do forro da jaqueta azul. Era muito fofo, branco e macio. Igual a lã de cordeiro. Seria ele o lobo em pele de cordeiro? Mariana lembrou na hora das palavras da mãe. O susto foi tão grande que ela só pensou em fugir. Voou pela floresta. Atravessou trilhas, montanhas e rios. Até voltar ao próprio quarto. A mãe que já estava preocupada com o sumiço de Mariana percebeu tudo. Desta vez foi ela que investigou e confirmou. É mesmo o lobo mau. Então a mãe que era muito esperta mandou aquele lobo mau para bem longe. E explicou de um jeito que não tinha explicado antes. Lobo em pele de cordeiro é uma pessoa má que finge ser boazinha para ganhar a confiança dos outros. Ela parece legal, amiga, engraçada, mas é tudo faz de conta. Ela falou outras coisas também. Fica muito fácil fazer de conta nesta floresta. Porque não dá para ver o que tem atrás dos fios do outro lado da tela. O lobo pode se vestir de qualquer coisa e esconder as orelhas, o rabo e a boca enorme embaixo da fantasia. O nome dessa floresta é Internet. E ela continua lá, no mesmo lugar. Mas agora a Mariana só entra nela com a mãe por perto. Assim, ela pode pesquisar e aproveitar tranquila informações, filmes, músicas, jogos. Os olhos dela não param por aí. Voam do computador para o jardim, da casa para o parque, da escola para a rua. De lá para cá, daqui para lá, explorando e descobrindo dentro e fora da floresta misteriosa. E aí a nossa história termina. Gostaram aí do texto? Pensaram aí um pouquinho, não é? Sobre a proposta, sobre o enredo, sobre a ideia que esse livro aí traz para pensarmos, não é? Além de toda a fantasia aí explorada, né? Através das palavras que foram aí colocadas pelas autoras do livro. A gente vê a mensagem importante que esse livro traz para todo mundo, né? E principalmente aí para vocês, para os jovens, né? Para as crianças, para os adolescentes. Principalmente nessa época aí que o uso da internet está sendo algo tão normal, não é? Diante de todas as necessidades que as pessoas têm no seu dia a dia. De manter aí as suas atividades de trabalho, de estudo. Utilizar a internet e explorar os aparelhos tecnológicos tem sido uma prática comum, não é? Tem sido aí a prática que deu possibilidade das pessoas continuarem com sua vida. Para trabalhar e para estudar. E aí esse livro traz uma reflexão importante, ó, para a gente pensar, né? Para a gente aprender com as informações que foram colocadas aí. Perceberam aí que a forma como a Proleu, não é? A entonação, prestar atenção nas pontuações. É muito importante para facilitar a nossa compreensão. Então na hora que você faz a leitura desse livro, de qualquer outro livro, é muito importante pensar nisso. Porque a forma como você oraliza, como você fala, vai fazer com que você entenda melhor aquilo que está escrito. Mas a Pro gostaria que vocês refletissem, né? E pensassem aí nas ideias, né? Nos ensinamentos que essa história pode trazer aí para a sua vida. Eu sei aí que vocês têm usado a internet. E nesses dias aí de pandemia têm usado ainda mais. Mas aí vocês não podem agir aí, ó, como Mariana agiu, né? Inicialmente. Aí faz uma reflexão, né? Faz uma ligação entre a história aí da Chapeuzinho Vermelho, de uma floresta, da existência de um lobo mau. E usa aí personagens fantasiosos. Inclusive o próprio título do livro, quando fala aí a floresta misteriosa. E é o próprio enredo e o início da história. Faz a gente pensar que realmente está sendo contada ali a história de uma floresta. Floresta, em seus mistérios, vai ter algo que vai dar medo, que vai assustar. Mas no final, né? Essa linguagem aí, ela é transformada para a nossa realidade. E a gente entende que a floresta misteriosa é a internet. A menina aí, a Mariana, né? A menina aí que pode ser colocada com uma chapeuzinho vermelho. É uma criança, uma adolescente que está aí usando a internet nesses últimos dias, mais do que nos outros anteriores. E o lobo mau? Quem seria aí esse lobo mau? O lobo mau nos faz pensar aí que são as pessoas más que existem aí no mundo, né? As pessoas que estão aí usando desse meio tecnológico para confundir, para fazer com que crianças e adolescentes tenham ideias, né? E desenvolvam ações em suas vidas erradas. E são muitas, são variadas, né? As ações e as influências negativas que determinadas pessoas podem aí fazer com crianças ao que está utilizando a internet. Então, é muito importante ter cuidado com os vídeos que vocês acessam, né? Com sites de busca, às vezes a gente digita ou fala, né? Alguma palavra quando quer pesquisar um assunto. E a internet nos dá uma lista enorme de assuntos relacionados àquela palavra. Algumas coisas vão ser úteis, é realmente o que a gente está procurando. Outras vezes não tem nada a ver. No meio disso daí, dessa lista, podem aparecer assuntos, vídeos, textos, imagens. Que não vale a pena olhar, que não vale a pena estudar, observar. Porque não diz respeito, né? Aos assuntos que realmente são interessantes, importantes para a vida de vocês. Então, utilizar a internet é bom, mas a gente precisa saber como utilizar. Outro ponto da internet aí muito importante, né? De termos atenção, são os aí das redes sociais. Então, existem aí pessoas tendo acesso às redes sociais, pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas com boas intenções em fazer do uso desse instrumento algo que pode permitir a comunicação de que às vezes está bem longe. Mas existem pessoas aí com ideias ruins, utilizando aí as redes sociais para entrar em contato com crianças, com jovens, com adolescente. Às vezes até com adultos, né? Para confundir as ideias e fazer com que essas pessoas tomem decisões erradas, desenvolvam ações erradas também, né? Na sua vida. Então, é muito importante ter essa atenção, certo? Quando a mãe de Mariana diz aí, cuidado com o lobo mau em pele de cordeiro. Lembra aí da nossa linguagem conotativa? A nossa linguagem figurada, não é? Que é quando a gente utiliza aí palavras ou expressões que estão distantes aí do sentido real. Tem aí um significado diferente. Ela está falando aí, cuidado com as pessoas ruins, né? Com as pessoas más, mas que se fazem de boazinhas. É muito importante a gente lembrar, não só nas redes sociais, mas no uso da internet em geral. Quem deseja fazer o mal não vai, em um primeiro momento, se apresentar como o malvado ou a malvada, né? Vai se apresentar como alguém que quer ser seu amigo ou sua amiga, que quer lhe ajudar. Então, vai lhe oferecer alguns benefícios. Então, é importante aí perceber. A gente tem que ter todo o cuidado, né? Vocês aí são crianças, são jovens, né? Iniciando alguns, iniciando o período da adolescência. Iniciando aí períodos de novas descobertas, novas experiências, novas vivências. Mas o acompanhamento aí de um responsável para utilizar essas redes sociais, para utilizar a internet, para utilizar tudo que a tecnologia nos proporciona, é muito importante, tá bom? Acompanhar alguém que acompanhe, que observe junto com você. Alguém com mais experiência, para poder lhe ajudar diante de uma situação que simbolize o perigo, né? E ajudar a sair aí dessa situação. Então, você está aí usando a internet para estudar, isso é uma ótima, né? Ideia. Utilizando aí a internet para pesquisar assuntos. Então, também um ótimo instrumento para isso. Mas a gente precisa aí saber da parte boa e também da parte ruim. A PROD deu até a sugestão de utilizar a internet para fazer leitura. Então, a gente pode utilizar aí os sites, as bibliotecas virtuais. Então, existe muita coisa boa na internet para a gente usar e se enriquecer como pessoa, como estudante, como indivíduo, como cidadão. Mas a gente precisa saber usar esse instrumento tecnológico, tá certo? Então, a gente fica, ó. A PRO se despede aqui com a leitura do livro, né? A Floresta Misteriosa. A PRO gostaria que vocês tivessem o livro aí, né? Fisicamente na casa de vocês, para fazerem agora vocês a leitura. Porque é diferente quando outra pessoa lê para a gente. Mas a PRO espera que vocês tenham tido um contato com ele, tenham despertado interesse para ler, de repente, ele ler de verdade, né? Não só ouvir a leitura. Mas que se não tem ele, possam fazer a leitura aí de outros livros, tá certo? E despertem aí, ó, na rotina de vocês, na vida de vocês, naquilo que vocês fazem aí todos os dias. O prazer pela leitura, porque essa ação aí só tem a enriquecer a vida de vocês, tá certo? Ó, tchau, tchau, tá bom? Por hoje é só, agora é com você. Aproveita esse tempinho aí, vai escolher um livro, um poema, um texto e fazer a leitura, tá bom? A gente se encontra aí numa próxima aula, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.